Música Olha só Ei, Castanhão, Ismaa É, Castanhão, Ismaa Puxou, Ismaa, Castanhão É, Vermelho Vermelho, é Mandeirinha só sabe mais a festa com o impedimento Tá vendo aqui, não faz nada Olha, já foi Bate nele porra Bate nele porra Bate nele porra Bate nele porra Ó Icaro Pra depois não pegar o engenheiro Pega o engenheiro e se quebrou a bandeira viu Pô Pisa Eu bebo um a ele você não vai beber mais não Não é que domingo tem gente Eu bebeu a sua Tipo aqui Pega o engenheiro a vocês Amado O que é isso? 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 O que é isso?